A CIDADE NO BRASIL E Deus tinha me mostrado também como se ele estivesse com uma veia na cabeça E essa veia estava latejando e Deus estava dando um livramento para ele de aneurisma Aí tudo bem, queridos, passou o evento Não tive a oportunidade de chegar e conversar com o nosso irmão Lázaro A assessoria dele não permitiu o contato próximo a ele E o que eu fiz? Eu acabei contando com um amigo, o Theo de Oliveira Conversei com ele, falei o que Deus tinha me falado E Theo fez uma reportagem na época e divulgou E Deus falou claramente, não entre E passou, quando foi, agora no ano de 2020 Lázaro se inscreveu para a política E inclusive até fiquei chateada Porque assim, ele não reconheceu que realmente foi Deus que falou para ele não entrar E ele se candidatou Todos sabem que ele não ganhou por pontuação Porque teve candidatos lá na Bahia Que teve uma pontuação maior que a dele e não conseguiu entrar Ele teve 4.100 e poucos votos E ali já era Deus mostrando para ele que Deus não queria que ele entrasse mesmo Mas mesmo assim, o partido pegou e incluiu Lázaro E Lázaro, agora em janeiro de 2021, entrou na política Infelizmente, queridos, nós estamos vendo ele aí nos hospitais No hospital internado, com Covid, está entubado E eu sei que o nosso Deus, ele manda e ele faz o que ele quiser Quem tem o poder da vida e da morte é Deus Mas Deus mostrou para ele que realmente Deus não queria que ele entrasse na política Infelizmente, ele teimou Então, Deus está no controle de tudo Nós estamos intercedendo para que Deus faça a vontade dele Porque nosso Deus é misericordioso Deus pode dar vida? Pode Mas também Deus pode descer da sepultura? Pode E quando Deus falou que a cova estava aberta Que a sepultura estava aberta Deus não falou que vai descer em tal data, não Deus falou que estaria aberta Então, quem sabe qual data que cada ser humano vai partir? É Deus E eu gravei esse vídeo para que vocês saibam Porque na época eu publiquei um vídeo Vou colocar aí a foto, printar Inclusive, depois eu excluí Porque muitas pessoas que não sabem e não têm intimidade com Deus Não ouvem mais a voz de Deus E são, infelizmente, pessoas que não buscam a presença E eu busco viver a presença Eu busco a presença de Cristo no meu ser Então, eu peço para você que não compreende as coisas espirituais Busque a presença do Pai Porque Deus, Ele quer te usar Ele quer fazer a diferença na tua vida também Como Ele tem feito na minha a cada instante E eu louvo a Deus Porque todas as coisas que Deus tem me mostrado Deus cumpre Porque Ele é Deus Mas é no tempo dEle, não no meu e nem no seu tempo E pessoas que me conhecem Ivanilda e tantas outras pessoas Viviane Pessoas lá de São Paulo Pessoas da Bahia Que me conhecem e conviveram comigo E sabem que quando Deus fala, Deus cumpre Deus honra Então, saiba você Que no tempo de Deus Ele cumpre o que Ele quer Porque Ele é Deus Ó, beijo no coração Até aí, o Deus te abençoe Obrigada por publicar E eu sei que as detalhações vêm Muitas pessoas estão aí me atacando Mas não me importo não Briguem com Deus Porque eu não tenho culpa de ser servo Serva E eu sou serva do Deus vivo Então, quer discutir e brigar? Passa Eu passo você pra Deus Conversa com Ele, tá bom? Um beijo no teu coração Com muito cheiro de alegria Regiane, vim me escutar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau